Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente desta sexta-feira, 24 de novembro de 2017. Hoje eu fiz aqui, além do que eu deveria fazer, montei o cenário da Solange Moraes Pedrão. Olha lá, ficou bom? Só aquele tapete que depois ela joga no meio ali, mas montado... Tudo em que botou, né? Volta em mim aqui, montado por esse apresentador. Aqui nós fazemos de tudo. A Fundação Casa, em São José dos Campos, onde os anjinhos ficam de férias, né, depois que cometeram delitos, os adolescentes em frator, mais uma vez resolveram se rebelar, queimaram colchão, queimaram toalha, fizeram aquela ruaça toda e depois o Estado tem que devolver e o Estado trabalha com dinheiro de quem? Nosso. Com os nossos impostos. Isso na unidade da Rodovia dos Tamoios, ali próximo da Rodovia dos Tamoios. A situação, né, essa rebelião toda aí, aconteceu por volta das nove horas da manhã e cerca de uma hora depois já havia sido controlado. por que a Polícia Rodoviária Estadual esteve lá, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, o tenente ou o capitão Morichita que esteve lá? Tenente Morichita, Tony? O tenente Morichita esteve lá no local, porque puseram fogo, né? Então deram uma assistência ali pelo lado externo, depois de ter colocado fogo nos lençóis. E agora vão começar a reclamar porque estão dormindo no frio, aí vai o trouxa do responsável pelo Estado usando o nosso dinheiro, administrando o nosso dinheiro para comprar tudo de novo. Três funcionários ficaram agredidos ou foram agredidos, ficaram feridos, mas sem muita gravidade, né? E foram atendidos pela equipe de enfermagem da própria unidade. A Corregedoria Geral da instituição vai instaurar uma sindicância para apurar o motivo dessa... No desse tumulto. Eu ia dizer palhaçada. E não adianta. Se você lá fora, você é o gostosão, mata, rouba, estupra, faz o que você quer. Aí você vai para pagar a sua pena e fica querendo exigir? E eu aqui que levanto de madrugada, vou trabalhar, ralo pra caramba, queimo meu braço, quase morro aqui por conta do psicológico, o negro enchendo meu saco. Ninguém dá bola pra mim. Ou seja, quem tá preso tem mais regalia do que o outro? O centro tem capacidade para atender 110 adolescentes. E estava com 106. O papel aceita tudo. Dentro disso que estão dizendo aqui, está abaixo da capacidade máxima. Os jovens envolvidos no tumulto passarão por uma comissão de avaliação disciplinar que vai avaliar as possíveis sanções a esses anjinhos. O poder judiciário e os familiares dos adolescentes serão informados desta ocorrência. Nós, como não perdemos tempo, já fomos procurar um parente, um familiar, pra explicar pra gente o que que tá acontecendo lá dentro. O que que o seu filho diz pra senhora a respeito desses tumultos? A primeira, a penúltima, né? A última é essa aí, né? A penúltima foi por conta da bola. Eles estavam jogando bola e falaram, agora você vai pra sala de aula. Não, não queremos estudar. Fizeram outro tumulto, fizeram outro rolo. Agora, o que será que aconteceu? Eu tava na sala de aula, não quer aprender. Tem gente que não quer aprender a ler, não quer aprender a escrever. O professor já sabe. Só falta você, se você não quer, quer pender pro outro lado, né? Senhora, o que o seu filho te disse quando a senhora foi fazer a visita a respeito do que acontece lá dentro da unidade? Os adolescentes, inclusive esse meu parente, ele vem reclamando muito a falta de atendimento na área psicossocial. Às vezes, eles necessitam de visita familiar e não entram em contato com a família, né? E eu também já passei situações de entrar droga, maconha, e não ser feito nada, né? Constantemente, os adolescentes estão fumando maconha. Há muito conflito entre adolescente e funcionário. Eles comentam que, às vezes, eles estão em 40 na quadra, jogando bola, e tem só um funcionário, no máximo três funcionários, pra olhar, pra dar atenção pra eles. E também tem misturado muito adolescente com problema psiquiátrico. Inclusive, eu acho que tem uns dois no Francisca Júlia, e sai de lá, volta em contato com os meninos, e isso tá gerando um conflito constantemente. E tem 30 adolescentes a mais, e tem muitos com problema psiquiátrico, e que, inclusive, são muito mal atendidos pelo corpo técnico da Fundação Casa. A senhora acredita que se melhorar a gestão, pode evitar esse tipo de conflito, rebelião, enfim? É, a gestão, o atendimento das psicólogas, que não dão atendimento direito, assistente social, e aumentar o número de funcionários, né? Porque é muito pouco, né? E assim, não dá pra atender os adolescentes. Tá bom. Já tudo voltou à normalidade, os anjinhos queimaram tudo, e agora, pessoal, tem que aumentar o imposto aí, pra poder comprar mais lençol e toalha pros meninos lá, porque eles queimaram quase tudo. E tem feito frio, né, nesses últimos dias aí. E tá voltando funcionário aqui também, né? Em Caraguatatuba, a polícia militar deteve dois homens depois de praticarem um roubo a um ônibus no bairro Porto Novo. Eles usaram facões, como ninjas. Agora eles se roubam no tapa, na unhada, né? Morde o cara pra poder roubar. Agora virou bagunça, banalizou o negócio, né? E quem vai dar mais detalhes pra gente a respeito deste caso é o delegado Tadeu Ricardo de Castro, de Caraguatatuba. Doutor Tadeu, muito obrigado pela atenção aqui com o nosso programa. Conte pra gente como foi a ação dos ninjas, agora utilizando facões para amedrontar, ameaçar e roubar as vítimas. Doutor Tadeu. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Houve um roubo em Caraguatatuba, né? Na verdade, tem alguns crimes acontecendo de roubo a coletivos da empresa de ônibus de Caraguatatuba, minha principal. Nós tivemos aqui o indiciado detido pela polícia militar que estava com celulares e outros objetos, produtos de crime e facão, outras armas brancas também. A polícia militar deteve esse indivíduo, conduziu para a delegacia e, posteriormente, compareceram vítimas na delegacia, né? Inclusive, o policial coletivo, que reconheceu o indivíduo como sendo autor desse crime de roubo, né? O indivíduo tem aproximadamente 20 anos, já cometeu outros crimes semelhantes, crimes ao patrimônio, crime de furto também. Então, a gente vai aguardar agora a decisão do juiz na audiência de custódia para verificar a manutenção da prisão. Muito obrigado, doutor Tadeu. Parabéns aí pelo seu trabalho. De nada, de exposição. Os ninjas foram para a cadeia. Está na hora da gente dar aqui a solução para você que quer sair da fila do SUS. Acabar com esse negócio de ficar enfrentando, você vai marcar um exame de sangue e demora um século para sair, né? E é a pura realidade. Então, eu tenho reclamações aqui, por isso tenho base no que eu estou dizendo. E é por isso que a gente fala da Clínica Médica Consulta do Povo. Você vai ter tudo o que você precisa e vai pagar um preço justo que cabe no seu orçamento. A Clínica Médica Consulta do Povo já está em São José dos Campos e chegou para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família. E além de fazer exames e vacinas, tudo em um único lugar, facilitando a sua vida. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então, não perca tempo. Faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone prefixo 12-3904-9060. E atenção, você também pode ir direto à clínica com um atendimento imediato e sem espera, principalmente para clínico geral e pediatra. Olha que maravilha! Você não pode deixar de cuidar da sua saúde. e tem que ser na Clínica Médica Consulta do Povo, Cônigo Lima, 32, no centro, no coração de São José dos Campos. Nessa empresa, eu confio. Tem novidade hoje no programa? Não saia daí, a gente volta já depois do intervalo.